O pedido de interdição da Marginal Botafogo foi apresentado em plenário e deve ser votado pela Comissão de Obras da Câmara de Goiânia na semana que vem. A vereadora Sabrina Garcês pede que o trânsito de veículos fique proibido no trecho que vai do Cepal do Setor Sul até a Avenida Goiás Norte nos dois sentidos, enquanto a Prefeitura faz a recuperação dos 15 pontos críticos da Marginal. A principal preocupação é que hoje a Marginal não é segura para que as pessoas possam trafegar por ela. Existem muitos pontos que têm problema e você tem a Prefeitura mexendo na Marginal enquanto as pessoas estão passando. Então você oferece risco tanto para quem trabalha quanto para quem está trafegando de carro nessa via. O pedido foi feito com base em estudos que apontam a situação crítica da drenagem de água das chuvas na capital e evidenciam o risco de desabamento das pistas caso uma reforma imediata não seja feita. Tem uma série de problemas estruturais em como a cidade foi pensada e concebida nesses últimos anos como aumento da densidade demográfica, o que acarretou uma quantidade maior ali de água, de vazão sendo jogada nesse canal e hoje esse canal, o seu solo, ele está comprometido. E é justamente isso que nós estamos vendo agora, que os vereadores querem evitar um fluxo intenso de veículos na Marginal enquanto a Prefeitura ainda faz os trabalhos de reforma dos 15 pontos críticos. E quem concorda com esse pedido de interdição é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E justamente por quê? Vocês acham que a Prefeitura não está capaz de oferecer segurança para esses veículos, para a população? É preciso fazer uma paralisação de emergência ou que ela fosse controlada em certos períodos enquanto as marcas estivessem trabalhando para que a gente tivesse maior segurança, inclusive nesses períodos onde está tendo as correções pontuais. Então, vamos lá.